Música Alvo atingido Alvo neutralizado Alvo atingido Atirando uma granada de luz Lançando uma granada de luz Atirando uma granada de luz Alvo atingido Sentry gun on the way Alvo atingido 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 UAB online. Enemy UAB online. Enemy UAB online. UAB online. UAB online. O que é isso? 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 O que é isso?